Tchujun no beat, e me agano hit, naquele pick Oh, 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 oh Isso não quer mais parar, eu sei que só minha mente é me manipular E eu só quero me livrar, eu sinto que eu tô fugindo e não vou mais voltar E eu não sei porquê Será que é minha alma? Só quer chorar e mais nada Se eu vou brigar bem, eu só vou saber no final Fico tentando entender a razão e o porquê será que será? Dani, eu sei como antes, é fim de medo do mundo lá fora Tem ao menos uma chance pra poder passar por aquela porta Tudo passa e muda, e o tempo não volta Acho que ajuda, é tudo que eu quero agora Eu sei que tudo que me faz são mal, e eu só quero poder viver em paz Eu já não tô na espera de um sinal, eu já comecei a correr atrás Fui atingido por um vendaval, só eu entendo o que sou me traço Sei que sorrir já não é mais normal, porque a minha idade pode mais amar Foda na minha cabeça, o meu corpo não suporta Antes que eu me louqueça, porque isso me suporta Eu só quero superar, esquecer, me levantar Fazer meu mundo girar, e a tristeza não vai Eu não posso me deixar levar, eu sei que isso quer me consumir Tá tentando vir me dominar, essa roda não vai me invadir Alguém pode me abraçar, ou talvez me escutar Sou alguém pra convencer, preciso desabafar Uma mão pra segurar, me tira da escuridão Uma voz pra me guiar, só pra me tirar do chão Cajunidade, black and white, light and dark, day or night Gym inside, by my side, in my mind Here's a fight, say goodbye, feel so high Let it shine like a sky, through a light Look in my eyes, please don't cry Isso não quer mais parar Eu sei que só minha mente é me manipular E eu só quero me livrar As vindo que eu tô fugindo e não vou mais voltar E eu não sei porquê Será que a minha alma Só quer chorar e mais nada Só quero saber o porquê que eu não tô normal Fico tentando entender a razão e o porquê será que isso é real